O pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro esteve em Curitiba nesta quarta-feira. Neste mesmo dia, o ex-presidente Lula, que também é pré-candidato, encerrou na cidade a caravana pelo sul do país, que na noite anterior foi alvo de tiros. Sobre a violência contra a caravana de Lula, Bolsonaro afirmou. Que transformou o Brasil no galinheiro. Esse crapo lá está colhendo homens pelo Brasil todo. O pré-candidato reafirmou que sua proposta para a segurança é o enfrentamento. Eu quero uma polícia civil e militar que, em defesa do povo, ative para matar. Bolsonaro recentemente entrou no PSL, o Partido Social Liberal. Mas o Brasil vai ter um capitão.